Tudo a ver chegou, último sábado de novembro, afé, final do ano já batendo na porta, se você está acompanhando o programa inédito, muito bem-vindo, último sábado de novembro, se você está acompanhando a reprise, dezembro já chegou, férias, natal, reveillon, fim do ano, que cheirinho gostoso de final do ano, né? Gente, deixa eu ver hoje como é que eu vou começar essa apresentação, o programa hoje está todo musical, muita arte, muita música, artista e fama que fala, né? Ele é de Ilhéus, 16 anos, filho do publicitário Hélio Ricardo e Nisse Bezerra, bomba nas plataformas musicais de todo o país e da nossa cidade, com 16 anos, Hélio Ricardo, ô, é Eric Ricardo aqui no Tudo a Ver, Estou já com o pai, que o contato foi com o pai, tudo bom, Eric? Tudo bem. Que prazer receber você aqui, conheci seu trabalho, conheci você através dos meus Amores Adolescentes Quadro Meu Momento, voltando aqui com o Eric e fiquei assim completamente encantada com sua música, encantada com sua voz, você ter uma voz doce, dá uma gostosura em falar, em ouvir, em te ouvir cantar. Aí confessei, gente, pra Eric, que eu adoro tomar uma cervejinha, me arrumar, ouvindo, malvadeza, Eric Ricardo. Me conte, como é que surgiu isso? Você, que é muito jovem, 16 anos, mas a sua trajetória na realidade começou aos 3 anos de idade, na parte musical. Como é que surgiu? Tem uma veia artística na família? Tem esse, essa genética musical na família? Então, desde cedo, desde pequeno, eu sempre gostei da música. Minha família toda foi sempre rodeada de música, minha avó canta, meu tio Leonardo Léo. Seu tio, eu não acredito, Leonardo já teve comigo no Tudo A Vê. Já, já adoro aqui. E ele é o seu tio, ai, adoro, adoro o seu tio, tu é de família, literalmente, estamos em casa. Então, meu pai é compositor, publicitário, ele é o Ricardo, e a minha vida toda, na verdade, eu sempre tive instrumento em casa, eu sempre fui muito bem colocado na música. Gostou de tocar? Sempre gostei da música, mas desde pequeno eu sempre fui do lado da arte. Eu sempre gostei muito de pintar, de desenhar, muito ligado ao designer, eu também tenho esse aprendizado pelo designer, eu gosto muito de fazer desenhos, montagens e tal. Então, a música veio, assim, profissionalmente, no caso, veio a partir do ano passado, quando eu lancei a minha música Longe Daqui, com uns amigos. Uns amigos meus filmaram, e foi só de brincadeira. Depois eu lancei My Trap, após o falecimento da minha avó, foi uma mudança drástica na minha vida. E aí, eu comecei a focar a Vera na música. Eu achei que poderia dar certo. Depois de My Trap, eu veio faturando com outras músicas que foram só de brincadeira. Até um dia em que um amigo do meu pai chamado Velho Marlon me chamou pra ir no estúdio em Gamassari, gravar uma música chamada Amo Você. Foi a primeira música que eu gravei no estúdio de verdade, assim, profissional. Que sentiu a energia. Então, a partir daquele momento, eu decidi que a música, dali pra frente, seria algo profissional pra mim. Ele falou que gosta da parte, também, de design e tal. Deixa eu uma observação. Essa calça, Bárbara, eu quero customizar uma camisa pra mim, viu, também. Eu quero entrar nessa arte. Essa calça foi customizada por ele. E preparou só pra gente aqui, só pro Tudor. Adoro, adorei. Vi a produção no Instagram. Quando você tava fazendo, eu acompanhei sua produção no Instagram. E aí, você se apaixonou e eu ia fazer até, vou até fazer uma brincadeira com você. Eu ia trazer, em sua homenagem, por causa dessa música, Fatorando e Tio Patinhas. Ia trazer quase nota de 100 pra gente fazer a brincadeira aqui. Quem é Tio Patinhas, vamos gastar. Adoro. Agora, uma observação. Vocês, aí seu pai me explicou que é o controle que vocês têm, o índice, né, de acompanhamento das músicas nas plataformas. De 14 e 25 anos. Pera aí, a gente dos 30 tá faltando, viu? É, não, mas esses dados estão errados. Porque eu tô dizendo por prioridade que adoro. A música é muito gostosa. Vamos parar de conversar e vamos ouvir? Vamos de quê? Vamos de Tio Patinhas ou de Malvadeza? Vamos logo na Malvadeza. Tio Patinhas, que depois eu explico um pouco depois. Pronto, então beleza. Vamos de Tio Patinhas. Acompanhe o videoclipe de Jéricko e Ricardo. Tio Patinhas, que depois eu explico um pouco depois. Eu nem tô ligando, só vou viajar. Empilhando nota, eu só sei contar. O menininho tá bem nos corre, tá em outro patamar. Você e seu ego camuflado no meu rap, cresce o fó. Adoro me perseguir. Nem eu vou pro planeta de Linn. Meu bem. Te levo na minha espaçonave. No cometa Harley. Te ver toda linda e o seu corpo é um checkmate. Olha o céu, olha o céu. Todos eles me julgando. Se denomino, Deus e se querem, me veem brando. Teco, sola da nave, minha Nerf disparando. Gostoso demais. Bom demais te ouvir. Eu sou suspeita em falar desse menino, dessa arte. Ouvir sua música, pra mim, é muito agradável. A sensação é muito boa. Então, o Tio Patinhas tem uma história que eu não queria. Ai, meu Deus, eu queria, viu? Transbordar numa piscina, cheio de dinheiro. Pô, delícia. Então, Tio Patinhas, a história foi o seguinte. Quando eu disse que eu fui pra Camarçari gravar o Mundo C, o produtor Marlon, ele me apresentou a El Croix, que foi o produtor de Tio Patinhas que fez a música comigo. No caso, eu tava em casa, e aí bateu a inspiração. Eu tava com o gibi do Tio Patinhas, que eu tenho o gibi. E aí eu falei assim, por que não fazer uma música? Tem todo o contexto do trap, que é a música que eu faço. Então, eu cheguei e falei bem assim, ah, dá pra gente gravar essa música junto, que se chama o Fit. Então, a gente começou a gravar, teve a ideia. Ele veio pra cá, pra Ilhéus. Meu pai pediu pra ele vir pra cá, pra Ilhéus, pra gente fazer a festa de lançamento aqui. Eu soube dessa festa, não fui convidada, viu? Pra essa festa, ó, Hélio. Mas soube que foi sucesso total. E foi uma festa grandiosa, um lançamento bem, todo bem, super bem preparado. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente. Foi a primeira vez que ele se viu. A gente fez a música toda virtual, entendeu? Que massa! Ele fez isso. A tecnologia hoje, né? A tecnologia hoje ajuda muito. E ainda mais, meu Deus, eu tava tirando foto pra gente fazer spoiler pro Instagram. Eu tava nem conseguindo, o menino conseguiu um ângulo tão maravilhoso, que, afemaria, botei botox que nem tenho. Me diga, você me falou que fizeram a composição juntos e eu soube hoje também que você, além de cantar, você também é compositor. Você que compõe as suas músicas também. Sim, todas as minhas músicas foram composições minhas. O Malvadez. Eu sou apaixonada. Tem que ver Malvadez nesse dano. Eu adoro a música. A Malvadez é sua também. A Malvadez é minha também. Agora, como é que é, Erick? Você tem 16 anos. Primeiro, vou dar um aqui. E a escola, como é que é? Você é bom aluno? Já tá passado? Passado não. Tá todo mundo nesse barco. Mas, 16 anos, você tá em plena, no auge da sua adolescência. Como é que é essa, pra conciliar a adolescência versus fama? Então, eu não considero que eu tenho uma fama... Tem, sim. Você e Ilhéus tratando-se... Sim, regionalmente, sim. Ilhéus e Tabuna, conhecido. Seus vídeos nas plataformas são muito bem acessados. Ou seja, você tem um público grande que assiste o seu vídeo. Então, e colocou... Tem esse detalhe. Na hora que ele coloca o clipe, é tão rápido. Eu digo porque Maria Clara acompanha, foi quem me apresentou o trabalho. Eu disse, minha mãe, olha como a música é boa e olha como bomba. Sabe? Todo mundo gosta de te ouvir. Sempre é mais difícil pra quem é do litoral, entende? Conseguir alcançar. Eu acho que a gente tá no caminho, na estrada. E eu já tô tentando fazer isso já tem mais ou menos um ano. Mas foi sempre na brincadeira. Agora que eu tô querendo levar isso pra frente, no caso. E como você gosta, por isso que fica confuso, porque é adolescência, eu te digo, porque eu comecei a trabalhar como modelo também, na sua idade, aos 16 anos. Então, a minha vida profissional começou também muito cedo. A gente acaba que abre mão um pouco da infância, da adolescência, mas pelo amor ao trabalho. Não, sim. Eu acho que meus amigos e quem anda comigo entendem. Às vezes eu falto festas ou algo do tipo, mas pelo profissional. Eu sei que eu não posso estar em todo lugar. Agora sim, você falou em festa, falta festa e tudo. Como é que é? Chega numa festa, você chega num aniversário. Ixi. Pô, como é que é? A galera pedindo pra cantar, é? Não, já aconteceu muitas vezes. Já aconteceu? Chegaram no aniversário e soltarem a música. E como o mundo começa a dançar e... Tipo, tia, não, tipo tia. E aí você se empolga e começa. E eu me empolgo e aí começa. Olha, meu aniversário é 15 de janeiro. Pronto. Vou te convidar, viu? Vai cantar malvadeza pra mim, exclusivamente no meu aniversário. Mas falando nessa parte de música, de música em festa e tal, também tem um outro ponto. As pessoas, hoje, fazer amizade é um pouco complicado. Eu falo sempre que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa, eu conheço muita gente, amigos. Tenho minha mãe e minha filha. Mas é complicado ter amigos e na idade de vocês. Com a fama também fica difícil, né, Erick? Sim, fica difícil. Gente, eu vou pro intervalo e volto já já. No próximo bloco, eu vou entrar já no clima da malvadeza. Eu vou entrar no próximo bloco já com o clipe da malvadeza e volto já já. Próximo bloco, mais Erick e Ricardo aqui no Tudo A Vê. Só pra você. Muita malvadeza com os de patinhas. Cheirosa vem e me chamou pro baile que hoje tem. Safada com cara de quem é danado e faz mó bem, 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 bem. Tá de malvadeza, olha essa princesa. Me encostou no canto que era não provado bom. Malvada me beija no canto da boca. Chaco, olha esse tada que hoje o Erick tá bom. Malvada, 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 malvadeza, desce. Desce que estremece, quer jogar pro chefe. Malvada, 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 malvadeza, desce. Sentando pra mim. Malvada, 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 malvadeza, malvadeza, malvadeza. Sentando pra mim. Cheirosa vem e me chamou pro baile que hoje tem. Safada com cara de quem é danado e faz mó bem, yeah, yeah. Sabe que eu tô meca e causada quando cê joga e trava. Ofegante cê se enverga, louca pra sentar no grau. Sentando, sentando. Descendo, descendo. Sarrando, sarrando, de um jeito sensacional. Sentando, sentando. Descendo, descendo. Sarrando, sarrando, louca pra sentar no... Cheirosa vem e me chamou no baile que hoje tem. Safada com cara de quem é danado e faz mó bem. Tá de malvadeza, olha essa princesa. Me encostou no canto, querendo provar do bom. Malvada me beija no canto da boca. Chacoalha excitada que hoje o Eric quinta. Malvada, 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 malvadeza. Desce, desce que estremece, quer jogar pro chefe. Malvada, 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 malvadeza. Desce, sentando pra mim. Malvada, malvada, malvadeza. Malvadeza, malvadeza. Sentando pra mim. Cheirosa vem e me chamou pro baile que hoje tem. Safada com cara de quem é danado e faz mó bem. Sabe que eu tô meca e causada quando cê joga e trava. Ofegante, cê se enverga, louca pra sentar no grau. Sentando, sentando. Descendo, descendo. Sarrando, sarrando. De um jeito sensacional. Sentando, sentando. Descendo, descendo. Sarrando, sarrando. Louca pra sentar no... Ah, Fê, adoro, viu? Aproveitar, mandar um beijo aqui enquanto assistíamos. Vi a locação do clipe. Um beijo enorme pra Ricardo, pra Abela. Já foi parceiro nosso aqui no programa. Vamos voltar, viu, Ricardo, a fazer esse anúncio. Mas um beijo enorme pra essa família. Gosto demais. Demais, demais, demais. E a posada maravilhosa. Olha o merchan. Mas vamos lá. Enquanto assistiu o clipe, eu tava te perguntando. Todo mundo quer fazer parte, né? Como é que é a escolha? De quem vai dançar? De quem vai ser a musa ali? Eu já perguntei. Não é a namorada. É só amiga. Então, na verdade, eu tentei ser o mais profissional possível. Como eu tenho muitos amigos, eu não poderia escolher por amizade. Eu tentei escolher pela estética. Então, eu fico do seguinte. Teve amigos muito próximos meus que eu não pude convidar. Pra participar do clipe. Eu tentei... É, tinha que bater com o perfil da música. Exatamente. Misturar o máximo das pessoas, pra não ficar estranho. E foi quanto tempo de duração a gravação do vídeo? A gravação do vídeo te levou o dia todo. Eu acordei sete da manhã. A gente foi da primeira parte da gravação. Na praia, não foi da estrada. Foi da estrada. E que carro, bárbaro. Eu quero dar um passeio. A gente conseguiu gravar com o carro. E aí, a gente terminou meio-dia, mais ou menos. E a gente foi gravar na pousada. É, não. Realmente, a produção foi de Hélio. Foi do seu pai? A produção foi do meu pai. Parabéns, viu, Hélio? Aproveitando aqui, pra te dar os parabéns. Inícia também. Pelo... Não só pelo filho, mas por essa assessoria. Por esse suporte com o Eric. Eu achei impressionante. Adoro, adoro convidados assim. Ele me passou, já o release todo pronto. A assessoria toda maravilhosa. Entrevistar artista de outro gabarito. É outra coisa. Não tem condições, não. Agora, Eric, falando hoje, né, nessa... No que você... Como é que tá hoje a sua trajetória? Como você tá desenrolando a carreira? Mas e o seu futuro? Os objetivos pro futuro? Como é que você... Vamos fazer assim... Me diz como é que você imagina Eric e Ricardo daqui a 10 anos. Então, eu não penso muito no futuro. Eu sou mais de presente. Eu penso muito no que eu tô fazendo agora. Eu acho que o que eu tô fazendo agora, No futuro, Deus, quem sabe, na verdade. Então, eu sou um mutante. Eu vou me adaptando com o que vai acontecendo. Se no futuro eu quiser cantar um outro tipo de música, Um outro estilo musical... Como chama o seu estilo? Eu vou tentar me adaptar. Eu faço... Hoje eu sou pop. Eu faço de tudo. Eu tento de tudo. E eu gosto de... Eu sou bem eclético, na verdade. Mas eu comecei com o trap. Que é o subgênero do rap. Que é um trap mais... É um rap mais cantado, no caso. Eu tô passando um pouco agora pro brega funk. Eu fiz uma vadeza que é brega funk. Mas é porque eu gosto de misturar. Eu não gosto de ficar no mesmo. Eu acho que isso é um bloqueio criativo muito grande. Ficar na mesma coisa sempre. E o interessante também, a gente comentar, Que você... Esse estilo musical... O Brasil é um país que começou a origem musical no samba. Anos... Acho que na década de 90, surgiu a tendência do sertanejo. Acredito que por volta de 2005, 2010, Começou o sertanejo... O universário, né? Que se chama. Agora, esse grande boom, Anitta, chega com o funk. Levando o funk do Brasil pro mundo. Misturar estilos musicais e inovar... É arriscado, como você falou. Mas... Ver essa diferença. Pode afetar o público, no caso. Eu comecei com o trap. Então, o público que me assistia como trap pode não gostar do que eu tô fazendo hoje. Mas, na verdade, é misturar. Misturar e pela... O retorno que você tem em relação... Quando os vídeos são colocados. Esse retorno é muito positivo. Então, é um nicho que tá dando certo. Exatamente. Nessa parte musical. E o coração? Como é que tá o coração? Como é o coração de Eric Ricardo? As meninas querem saber. Como é o meu coração? Como é que tá o coração? O coração é muito aberto, cara. Tá aberto? Ele tá sozinho? Peguei. Não pode tá aberto? Se tiver namorado, você vai... Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Tá solteiro. Tá na pista, como dizia. Tá na pista. Tá na pista. Eu pensei que a menina fosse... Ele... O coração está aberto. Então, meninas... Ele está aberto pra amores. E deve o que deve aparecer, hein? Isso aí. E já começou também a parte de shows. Eu soube de um show seu, que eu vou mostrar no próximo bloco. Que bombou em Ilhéus. Foi seu primeiro show. Foi o primeiro show. Na verdade, eu optei por agora não fazer muitos shows, porque eu tô numa parte de um processo muito criativo. Mas surgiu essa oportunidade de fazer um show e uma experiência muito boa de pouco pra mim começar a fazer. Mas logo, logo a gente vai abrir a agenda pra começar a fazer shows. Agora, a imagem... O que você me passa nessa conversa, eu não sei... Os pais em casa. Você é muito calmo, muito tranquilo. Eu sou bem tranquilo. Eu acho que é por isso essa leveza nessa música, nas músicas. Eu vou pra intervalo e eu volto já já. Piscadinha de olho. Não sai daí. Próximo bloco tem mais Erick e Ricardo aqui no Tudo A Vê. De volta ao Tudo A Vê. Hoje, ah, fé, que prazer. Recebo o Erick e Ricardo. Se você chegou agora no Tudo A Vê, ah, fé, acompanha a reprise durante a semana ou vai lá no YouTube pra acompanhar o programa todo. Recebo hoje Erick e Ricardo, músico, compositor de Ilhéus. 16 anos estourando, encantando os ouvidos de todas as idades. Vamos mudar essa história. Falávamos no bloco passado sobre o show. Então, você quer manter agora essa parte só da criação pra dar o boom pro... vai deixar todo mundo na vontade. No momento, eu tô num processo criativo. Mas ano que vem, a proposta é já começar a fazer shows. E como é que é esse processo de composição? Você falou que deu uma ideia assim do nada e já escreveu. Você tá lá do nada e surge a música? É, na verdade, eu nunca tenho um motivo principal pra compor alguma coisa. A maioria das vezes, quanto mais o local tiver agitado, eu consigo compor. Por exemplo, vou falar aqui, mas na sala de aula... Menino! Na sala de aula surge aquele barulho todo, uma coisa. Aí o povo que tá atrás de mim, eu falo... Me dá seu celular rápido, talvez meu celular tá descarregado. Então, eu pego o celular de alguém, gravo, pego o caderno rapidinho e escrevo alguma coisa. Vou acumulando aquilo e vou compondo com as partes que eu já fiz. E a malvadeza? Como é que surgiu? Qual foi a... A inspiração da música? Você já viu que eu sou fã de malvadeza, né? Então, não tem jeito. Malvadeza... Olha, teve história, teve história. Venha me contar. Malvadeza? Pode contar ou não? Pode, pode contar. A gente, eu com meus amigos, a gente foi pra casa de um outro amigo. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma menina. E aí, ela... Eu tava brincando lá e eu tava com o costume de ficar falando malvadeza pra tudo. E aí, ela falou bem assim, ah, fala isso de novo. Gostou. Eu falei malvadeza. Só que eu falei sussurrando, no caso. Aí, aconteceu que a gente ficou, mas foi só isso. E aí, surgiu na cabeça a ideia de fazer uma música chamada Malvadeza. Olha, não, e ainda... Aí já revelou aqui, né? Que além de cantor, compositor, músico, customizador, ainda é danado o menino, viu? Ainda é danado. E as meninas adoram. Deve ficar todo mundo em cima. Porque famoso, já com um objetivo, já com um foco. Parabéns a você nessa idade. E eu acho que o seu exemplo também... Eu quis muito te trazer aqui. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. É a primeira entrevista dele. Você é a madrinha dessa parte de... Você é sua madrinha. Então, eu admiro, além da sua música, além de eu gostar, sinceramente, de ouvir, ouço realmente. Ontem, tomei cervejinha, ouvi no Eric Ricardo em casa, né, gente? Não tem jeito. Ter 16 anos e já ter uma projeção de um futuro, isso eu acho que vale muito a pena. Eu que tenho filha adolescente, que mexo com a adolescência no programa, eu quis muito te trazer, além da parte artística, também dessa parte como pessoa. Porque, é fato, 16 anos, alguns estão com a mente um pouco desviada, no mundo atual, que o mundo é isso. Uma pessoa com 16 anos já tem uma projeção de futuro, tem uma projeção de presente, é realmente admirável. Parabéns, mais uma vez, a seus pais e a você por ter dado entendimento, a projeção que seus pais puxaram pra você. E é interessante a gente falar isso, que além, não digo só da idade, eu digo que vale a pena acreditar no sonho. Vale a pena você buscar o que você tem um objetivo. Acreditar no que você... Você tem um talento, você tem que, lógico, correr atrás. Você tem como ele entrou no estúdio, se apaixonou e é isso que quer pra vida. Então, eu acho que a gente tem que ressaltar isso e deixar, fazer essa ressalva pros adolescentes também. Pra começarem uma projeção pro amanhã. Mas, vamos de... Ele já soltou aqui, eu quero saber se nesse... Já rolou alguma situação? Me conte aí de isso. Ele queria tantas perguntas prontas antes, com a Roberta no Cotistia, não é assim? Já rolou alguma situação? Depois que esse up da fama começou, a menina já quis o sussurro da malvadeza. Já teve alguma outra situação que chamou atenção, que foi engraçada em relação a qualquer situação. Não digo só de menina, não. Já rolou alguma coisa assim de fã, ou mandar mensagem pro Instagram, querendo te conhecer, alguma coisa assim, já. Já aconteceu de eu estar passando na rua, e uma dona de uma loja que eu não conhecia, me chamar e falar Menino, vem cá. E aí eu falei, eu? Aí é você. E aí quando eu cheguei assim na loja, ela falou, você tem que voltar aqui na estante, porque minha filha quer tirar uma foto com você. Que massa. Aí eu falei, sua filha quer tirar uma foto comigo? Ela é. Aí quando a filha voltou, já voltou com as amigas e tirou foto com as amigas e com todo mundo. E eu parado pro perpétuo, porque eu não sabia porque aquelas meninas que ele tinha foto comigo, entende? Não caiu a ficha pra você ainda. Não caiu a ficha ainda, não. Agora tem que cair. Eu vou confessar, vou fazer aqui, vou confessar, tá? Não tem jeito. Eu estava em um evento, no teatro. Não posso citar o nome, porque não tem mais... Foi uma viagem que vai ter. E você estava lá. Sim. Me mostraram, alguém que está nos bastidores me mostrou. Minha mãe, olha o tio Patinhas, que você gosta. Aí eu digo, minha mãe, eu quero conhecer o tio Patinhas. Minha mãe não me mate de vergonha. Eu quase dou uma dessa dona de loja também. Pra tirar essa foto. Hoje eu não tiro a sua foto. Ah, diga. Hoje eu faço spoiler. Hoje eu trago na quina tudo a ver, no meu cenário lindo, rosa. E hoje recebo. Que prazer te conhecer, viu? Era que, assim, realmente, tudo que eu imaginei de você... Porque quando você vê... Uma coisa você vê o clipe, você imagina, você passa pela parte musical. Só que você transmite carisma no clipe. Então, realmente é tudo isso. Você é calmo, você tem uma leveza. Quando a gente olha pro artista, a gente, às vezes, consegue identificar quem é a pessoa. Às vezes se decepciona ou não. E você, realmente, é tudo que eu pensava no clipe. Você é leve, é muito tranquilo, muito sutil. Além da malvadeza. Eu queria saber a menina da malvadeza. Se estiver assistindo o programa, manda pra ela. Pra saber que ela foi a inspiração da música. Agora, as músicas surgem até na sala de aula. Se fugiu da pergunta e chegou o intervalo, como é que tá o final do ano? É melhor nem comentar. É melhor nem comentar. Ele fugiu uma vez, eu não vou nem perguntar mais. Vou esquecer essa parte. E eu vou encerrar esse programa com o show que falamos tanto. E quero mostrar pra vocês. Não pude estar presente no show, mas soube que o show foi maravilhoso. Foi um sucesso total. Vamos encerrar com esse show, bárbaro. Com Eric e Ricardo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijo, beijo. Até semana que vem. Ao som de Eric e Ricardo. Tudo parece normal, clima tropical, like o S Scannenberg. A cita passa normal e eu tô de Rolex, do hype, bitch, money, cool. Mano, calma, mano, para, foram coisas que eu escutei. Seus olhos até insedentos querendo o dinheiro que eu faturei. Mano, eu tô faturando. Mano, eu tô lucrando. Tô pensando no futuro em cima de um pau que estourando. Mano, eu tô faturando. Mano, eu tô lucrando. Tô pensando no futuro em cima de um pau que estourando. Porque eu tô faturando. Só queria ser o tio patinha. Cheio de dinheiro transportando na piscina. Todas do meu bairro querendo cair na minha. Mergulhar no dólar e depois chamar as danadinhas. Só um azinha. Eu nem tô ligando, só vou viajar. Empilhando nota, eu só sei contar. Menininho tá bem nos corre, tá em outro patamar. Você e seu ego camuflado no meu rap que eu sou fã. Tá de malvadeza, olha essa princesa. Me encostou no canto que ela é não provado bom. Malvada me beija no canto da boca. Chaco, olha esse tada que hoje o Eric quinta. Malvada, 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 malvadeza. Desce, desce que estremece e quer jogar pro chefe. Malvada, 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 malvadeza. Desce, sentando pra mim. Malvada, malvada, malvadeza. Malvadeza, malvadeza. Sentando pra mim, cheirosa, vem. E me chamou pro baile que hoje tem. Safada com cara de quem é danada e faz bom bem. Sabe que eu tô meca e causada quando cê joga e trava. Ofegante, cê se enverga, louca pra sentar no grau. Sentando, sentando, descendo, descendo. Sarrando, sarrando, louca pra sentar no... E me chamou pro baile que eui tiveram toque. bullua. Falando pro te